Opa caralho, Luizinho. Crossbow e BSS. É difícil jogar o Balboa, é muito difícil ganhar em partida assim em Miramar, entendeu? Por isso que a gente vai jogar Miramar. Tamo no teste, GP Lombard. Jogar no Miramar, jogar em Miramar é muito difícil, pô. É muito grande o mapa, faço curto, entendeu? Opa caralho, eu acho lindo, quando tu começou a atirar ali, eu tipo, ih, vou pegar outro ângulo, fi. Atirar junto, vai ganhar, mano. Ah, isso, isso, eu. Ah, o Akimoto. Quando deu o apoio moral. Eu matei um. Matou um, eu matei um, quatro. Mato que eu mato de M16, M4. Caralho, que coisa linda. VSS, Crossbow. Oh, o Quarry deu sorte, vamos pra lá. Help me understand why. Caralho, gostei, hein? Pô, não é por nada, não, chegado. Hum. Eu acho que o VSSzinho é sem jogar a mesma pegada. É GG, papai. É de Digis. O problema é achar, né? É, ela é rara, é rara pra cara. É, ela é rara, rara pra cara. É, ela é rara, rara pra cara. 4SS. D-d-d-d-d-d-d. Sem capa, sem colete, sem mochila. Ah, dois, é filha da p***. Puta, quer ir só no murro? Só panela? Porra. 7 Nation Army. The White Stripes. Tamo junto. Isso vai ser difícil achar. Vai dar, mas não é difícil não. Ih, tem um cara aqui no meu galpão. Tem. Dois, cara, a gente tem o galpão. Só corre. Já corri, já, fi. Vixi, o Dokimoto já não participou da... Help! Crit, help! Vou pegar a Red Dot, porque... Useless. Pointless. Useless. Pointless. Ah não, Dokimoto. Puta que pariu, filha da p***. Sai do meu lugar. O que eu fiz? Vamos procurar o teu query pra farmar. Não, não chinto. Sai daqui. Ué. Toma atirando? Toma atirando aqui. Vocês me ajudam? Cerrado. Vou pegar outra arma aqui só pra... ...dominar. E já tá. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Dois, dois balas no amigo ali. Ela já tá indo ajudar o amigo. Ih, vou pra cima. Para que não seja um squad todo, hein? Estão perto de mim não, né? É, no mínimo três. Duas arminha é impossível de achar, hein, viado. Já vi um embaixo, lá, marquei. Um... 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 Chega até lá. Um... Vai longe. Um... E eu não, tio. Isso, boa. Outra lá embaixo, por mim. Marcado de azul. Eu achei um de Vector por aqui também. Tem dois aí. Tem mais um aqui perto de mim. Embaixo de mim. O que é isso, Amandinha? Qual foi, mané? Qual foi? O Screenscale? É aquele já. Não sei explicar pra que serve, mas se você baixar... Aqui, vem, vem, vem.